Vem comigo conhecer os principais atrativos de Serra Negra em São Paulo. Bora! E minha primeira parada aqui em Serra Negra é o Mirante Alto da Serra, um passeio belíssimo e gratuito. Pra chegar você sobe morro acima, estaciona seu carro e aí ó, vou mostrar pra vocês, mas a vista é muito linda. Aqui tem várias mesas, estruturas ó, com uma vista bem bonita da cidade. Tem vários cantinhos pra fazer fotos incríveis. E olha isso, olha essa vista. Aqui tem vários trailers, mas eles estão fechados. Eu não sei se de final de semana eles abrem pra ter comida e tal. Hoje é uma quinta-feira, né? Então, tá fechado. Música Música Eu acho que isso aqui é pra fazer parapente, gente. Asa Delta, sabe? Tipo, tem uma descidinha em direção ao céu. E agora a gente veio explorar o centro da cidade. E, gente, a gente achou um negócio que parece tipo uma fontana de treve de Serra Negra que tá sendo construída. É mó bonitinho. Mas, enfim, bora explorar o centro. E aqui em Serra Negra é conhecido por ter fontes de águas medicinais. Então, do lado da fontana de treve que a gente viu, tem essa fontezinha chamada Fonte dos Italianos. Tem uma plaquinha falando quais as propriedades medicinais. Mas tem várias pela cidade. E a gente tá procurando a Ruazinha de Compras, que aqui é famoso por lojas de malhas e tal. Mas olha que bonitinha a cidade, gente, ó. Casa de chocolates. Tudo muito arborizado, cheio de flor. Bem bonitinho. Por toda parte que a gente anda, ó. Uma fonte, umas flores. Realmente uma cidade bem bonita. E achamos a famosa Rua Coronel Pedro Penteado. Aqui tem milhões de lojinhas, ó. Ali já tem uma lojinha de queijos. Mas aqui tem muita loja de roupa. Muita gente vem comprar roupa, casaco, malha. Ó, por exemplo, achei uma loja aqui com camiseta R$49,00, entendeu? Acho que tá valendo os preços, viu? Ó, tem lojas de queijos, doces. Galera, eu achei os preços excelentes, ó. Regata R$59,00, shortinho R$116,00. Tipo, sabe o que eu acho? Quem é de São Paulo vai entender a referência. Mas sabe o bairro do Braz, onde tem várias lojas de roupa barata? É tipo aqui. Tipo, lembra muito. Só que aqui é mais seguro, mais limpo. Porque o Braz é meio caótico lá em São Paulo, né? É meio perigoso. Não pode ficar andando com o celular igual eu tô fazendo agora. Então, é bem legal, na real. Tipo, eu ia gravar só rapidinho pra vocês e confesso que estou entrando nas lojas, experimentando coisas. E essa aqui é a igreja principal de Serra Negra, chamada Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Vamos ver se a gente consegue dar uma entradinha. Galera, e nesse vídeo eu não vou mostrar comida, porque eu tô num hotel all inclusive. Inclusive, assistam o vídeo do hotel. Chama Vila VIP. Então, eu não vou gastar dinheiro com comida. Mas tem muito barzinho, restaurante, ó. Bonitinho. A gente tá nessa praça. Um atrás do outro, ó. Ali na esquina tem outro. Muito lugar legal pra comer aqui em Serra Negra. Inclusive, anotem o nome dessa praça. Chama João Zelante. E tem muito lugar pra comer. Muito barzinho mesmo. Então, anotem esse nome pra vocês virem jantar ou almoçar por aqui. Não resistimos e paramos na que queijo para comprar queijos, gente. Tem um milhão de tipos de queijos do interior, queijos de Minas. Sim, muita coisa mesmo. Ó, e tem cafés, cachaças, vinhos, muitas pimentas, doces. Olha os preços, por exemplo, compotas, temperos. Muita coisa, gente. E aqui tem outra fonte, ó. Radioativa, oligomineral, ação diurética, afecções vesicorrenais crônicas, doenças de pele, seborréia, outras moléstias não infecciosas, bebida em G1. Jejum é suavemente laxante. Fiquem atentos com essa info. E ó, a fonte fica aqui e a água sai aqui de baixo. Eu fiz vídeo também em Poços de Caldas e eles falavam isso também, que se bebesse a água, assim, muito, poderia dar diarreia. Ah, o lugar aqui é bem pequenininho, mas eu achei fofinho, assim. Uma paradinha bem rápida. Ó, valorizem a youtuber de vocês. Já se inscreve no canal, porque eu estou filmando na chuva pra vocês. Pra vocês não perderem nada, pra não faltar nada no vídeo. Então, estou aqui numa praça. Vou mostrar aqui. Essa é a Praça Sesquim Centenário. E ó, tem essa fonte. Será que pode entrar nessa fonte? Tipo, criança pra se... Tipo, no calor e tal? Não sei. Acho que não, na real, porque não tem lugar pra entrar. Acho que é só uma fonte... Estética. Mas, assim, tem muita, muita praça pra visitar aqui na cidade. O que torna também uma viagem bem pet-friendly, né? Pra você trazer seu doguinho pra caminhar por aí com ele. E nessa mesma praça tem uma pista de skate. É que tá chovendo, então tá vazia. Mas bem legal pra quem curte o esporte. Deve ficar também cheia num tempo melhor ou no final de semana. E tô conseguindo enxergar lá atrás, ó. Tem um parquinho, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Para as crianças. Próxima atração turística, Disneylândia dos Robôs. Gente, é um lugar muito exótico, muito diferentão. Nunca vi nada igual. Vamos entrar e ver o que que é isso. Ó, cinco estrelas no TripAdvisor, gente. Não aceita cartão, tá? Só PIX ou transferência. Bora explorar. Olha isso, a placa. Rá-Tim-Bum, Egito, Caleidoscópio, África. Meu Deus. E o valor de entrada, ó. Adulto, 20 reais. Criança, estudante e idoso, 10 reais. Gente, que lugar incrível. Esse aqui é o primeiro robô feito no Brasil que pedala sozinho. Olha ele pedalando aqui, ó. Pá. E aí tá escrito. Sou magro assim porque pedalo o dia todo. Gente, tem muita coisa. Muito robô. Ó, caleidoscópio. Aí você olha pro lado, tem robôs dançando. Aí você olha pro outro, tem Egito. Tem outros robôs girando. Aí você olha pra cima, tem trenzinho. É uma coisa de doido mesmo, cara. Muito legal. Olha um pinball antigo, gente. Ah, acende a luz. Joga uma bolinha. E tá escrito. Se você é supersticioso, jogue esses números na Mega Sena. E ali tem os números. Ó, gente. Tem várias coisas interativas. Você aperta e as máquinas começam a se mexer. Então, tipo, as crianças ficam malucas. Malucas. Tipo, olha aqui. Mais um. Aperta, aí acende e começa a se movimentar. São verdadeiramente vários robôs. E tem uma parte que é tipo um museu do Egito. Com várias coisas do Egito antigo, ó. E aqui foi fundado em 88. Tudo foi criado pela cabeça do Pedrinho. Ele que fez todos os robôs. E dá pra subir até a torre da casa. A gente tá tomando chuva aqui. Entrando em várias. A gente subiu, ó. Dessa escada aqui. Não sei se dá pra enxergar. E todo lugar tem uma minha caverninha. Com coisas curiosas. Gente, Serra Negra tem esse trenzinho, ó. Que passeia pela cidade. Passa nos pontos turísticos. Ele é bem famoso, inclusive, ó. Legal pra vocês saberem. Viemos agora no Parque Vitrine das Flores. Que é um roseiral. Parece que é muito lindo. Cheio de rosas. De várias cores. Bora conhecer. E a entrada é R$15,00. Meia entrada R$10,00. Crianças até R$12,00. Gratuito. Vamos entrar. A entrada já é bem bonitinha, ó. Cheia de guarda-chuvas. Nossa, gente. Passamos uma catraca. E chegamos num roseiral gigantesco. Olha isso. Quer ver? Olha aqui. Olha isso. É uma estufa. Com muitas e muitas. Muitos pés. De flores. Nessa parte aqui. Tem 44 tipos diferentes de rosas. Ó. Vários tamanhos, cores, modelos, espécies. E aí tem as placas. Tipo, Hot Lady, Itália. Aí você anda mais um pouquinho. Holanda. Aí anda outro tiquinho. Vânia, Itália. Muito legal. Incrível. Aqui tem, tipo, quadriciclo pra tirar foto. Tem a área dos Flintstones pra tirar uma foto no carrinho dos Flintstones. Muito engraçado. E tem muitos cenários pra tirar foto, gente. Achei uma asa. Lá atrás tem campo de girassol. Muita coisa. No final do passeio tem uma lojinha. E o que é legal é que eles fizeram dentro de um ônibus desativado, gente. Então, tipo, eles reutilizaram uma coisa que seria sucata, né, sucateado, pra fazer uma coisa bem legal. Ó. Aqui tem um café. Quer ver aqui fora? É que tá chovendo. E aí molhou as mesinhas. Mas ó que bonitinho. O café. É aqui a parede do ônibus. Com uns grafites. E aqui tem os valores, ó. Cerveja sete, refrigerante. Tem vinho, água, chocolate quente. Pachaço, chá. Espero que vocês tenham curtido essas dicas de Serra Negra. Tem muito mais coisa. A gente não conseguiu fazer tudo porque tá chovendo. Eu indico vocês fazerem o teleférico que sobe até o Cristo. Irem no Parque dos Macaquinhos, que parece que tem teleférico não, tirolesa, lago com pedalinho. E também fazer a rota do café. Se você gosta de café, tem fazendas e tal. Muito legal mesmo. Se você gosta de viagem e turismo perto de São Paulo, já se inscreve no canal. E até a próxima. Beijo grande. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.